Fala aí pessoal do canal, hoje eu vim aqui no sítio pessoal plantar umas raquetes de palma 500 raquetes que um colega meu me deu tá aí ó aqui tem 500 raquetes pessoal algumas ali na faixa de umas 15 tava machucada eu vou levar pra pinique, cortar e botar pras ovelhas é isso aí pessoal, eu não tô caçando agora no momento mas como vocês já viram aí o colega meu me emprestou o cartão dele né e eu consegui comprar minha carabina aí não sei se vai dar pra caçar muito porque eu passei lá em 10 vezes aí então no caso vai ser quase o ano todo pagando né pessoal mas vamos torcer aí pra não faltar serviço que nós vamos pagar ela rapidinho é isso aí galera assim que ela chegar eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês mostrando como é que veio não vou falar onde eu comprei porque também não importa né é isso aí eu comprei uma, meu colega comprou outra no cartão dele e é isso aí vou tá chegando lá pessoal até o próximo vídeo aí fiquem todos com Deus um feliz natal aí pra todo mundo todos vocês e um próspero ano novo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí